Truques aquáticos nível intermediário que eu sei fazer Truque número 1 Inteligência emocional É quando seu psicológico se abala Porque até então, você estava nadando pacificamente E o ser humano decide pular por cima de você Numa piscina enorme E você acaba se desesperando por alguns segundos Mas a essa altura do campeonato Você já é um peixe adulto E sabe como retornar ao modo profissional Sem depender do humano que te fez parecer um amador Truque número 2 Entrada triunfal Você entra na piscina lindamente Sem afundar que nem um tijolo E sim, isso é um truque Pois quem viu o vídeo passado Sabe que é possível entrar e passar esse mico Truque número 3 Retorno sobre as águas Patinha, patinha, chutinho, chutinho Girou o corpíteo e pulou na água Truque número 4 Chuvisco É quando seu humano está nadando com você E durante um mergulho Ele faz chuvisco sobre você Não perca a oportunidade de morder a água Truque número 5 Se joga Sem muitas explicações Só isso mesmo Se joga Truque número 6 Volta olímpica Confesso que essa é a minha maior técnica Aqui eu sei executar melhor Consiste em ficar dando 84 voltas na piscina Incansavelmente Truque número 7 Auto armadilha É o resultado da volta olímpica De tanto dar voltas Um redemoinho se forma E ele te engole pro buraco negro da piscina Mas aí Você se lembra do truque número 1 O de inteligência emocional E sai dessa Como um nadador capacitado É que nem a Pixar Tá tudo conectado Assina embaixo a petição para a humana Comprar uma piscina de 30 mil litros Para que eu aprenda os truques do nível avançado Lambejos do Willy Peixe Boi Fui